Eita sucesso! Vem comigo! Vem comigo! E só sendo o rei, o rei Só sendo assim eu faço o pires, faço, falo o que quiser Eu sou o rei Quero você pra ser só minha, sempre serás minha rainha Isso eu sei Ordeno agora que escute o que eu falo e que se couve ao meu amor Por quê? E não monto as horas pra te ver Saudade de você Quero provar do seu amor Tô precisando de você Saudade de te ver Quero provar do teu amor Por quê? Queria ter vida de rei Pra ter você por perto quando eu desejar Mas tudo de frente pro mar Tô no meu amor se você for só minha Queria ter vida de rei Pra ter lá em meus braços que deu a paixão É pena que eu só sou o rei da solidão Pra ter um sonho de uma fantasia Que minha ter vida de rei Eita, safoneiro bom Cê já cantou Deixa comigo E só Sendo o rei Só sendo assim eu faço o índice, faço, falo o que quiser Eu sou o rei Você é o meu rei Quero você pra ser só minha, sempre serás minha rainha Diz-se, eu sei Até na hora que escute o que eu falo e que se cura Eu errei, eu fazia desse jeito vocal pra ele assim Não conto as horas pra te ver Saudade de você Quero provar do seu amor Tô precisando de você Saudade de te ver Quero provar do seu amor Agora Queria ter vida de rei Pra ter você perto quando eu desejar Eu tô no castelo de frente pro mar Todo meu amor se você for só minha Queria ter vida de rei Pra ter lá em meus braços Viveu a paixão É pena que eu sospor O rei da solidão Pra acordar de sonho de uma fantasia Queria ter vida de rei Eita, vivo o forró, meu povo! O nome dele é Clévia, show! É na pegada, é no swing, é na batida Chega, chega, chega E aí, rapaziada E aí, galera Queria ter vida de rei Woo!